Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui para o canal uma receita de bolo que vocês vão amar. Vai ser uma das receitas preferidas por vocês, porque é uma das minhas preferidas também. Esse bolo é conhecido como bolo 5 xícaras, vocês entenderão quando assistirem o vídeo por completo. E assim, é extremamente fácil, é uma receita de liquidificador. Então bora deixar de conversa, partir te ensinar a receita desse bolo caseirinho de hoje. Combinado? Bora lá! Gente, vamos dar início aqui no processo. Esse bolo 5 xícaras é um bolo tradicional, fofinho, delicioso. Ele não leva leite na sua composição, tá? Então para quem não gosta de estar utilizando o leite nas receitas, é uma receita para se anotar, porque ela é maravilhosa de verdade. Então bora lá, ó. Aqui eu começo colocando 3 ovos. Adiciono uma xícara de chá bem cheia de açúcar. Uma xícara de chá de óleo. Esse daqui é de girassol. E uma xícara de chá de suco de laranja espremido na hora. Gente, eu vou só voltar esse recipiente aqui porque ficou um pouquinho de açúcar, ó. Pronto, agora sim foi. Aí o que é que você vai fazer? Vamos bater primeiro esses ingredientes muito bem. Depois que nós vamos acrescentar as farinhas. Bate, bate. Aqui, depois que eu bati muito bem, eu vou acrescentar uma xícara de chá de fubá mimoso. Que é aquele fubá fino. Lembrando a quem é novo aqui no meu canal, quem está chegando agora, a medida da minha xícara é de 240 ml, tá bom? E se você for novo aqui, se inscreva, compartilha essa receita. Deixa um comentário nesse vídeo que me ajuda bastante com a divulgação a manter o meu trabalho, né gente, aqui no YouTube. Então comentem bastante. Agora eu vou colocar aqui, junto do fubá, uma xícara de chá de farinha de trigo tradicional, sem o fermento. Eu sempre coloco o fermento por último. Aqui então eu vou tampar e bater ligeiramente, coisinha assim de 30 segundos. Só pra homogenizar. Aqui então já bateu. É uma massa que ela fica mais líquida, tá gente? Eu mostro já pra vocês o ponto. Vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu vou tampar e bater ligeiramente. Eu não vou nem desligar o liquidificador aqui, ó. Ou, não vou nem colocar efeito. Vou mostrar com vocês o tanto que é rápido, ó. E já foi. É coisa rápida porque é só pro fermento misturar mesmo. Vou pegar aqui uma colher. Olha o Gabs aqui aparecendo, ó. Oi! E mostrar pra vocês como a massa é mais líquida, ó. Tá vendo, ó? É uma massinha mais líquida mesmo, tá bom? Vamos então dar uma raspadinha aqui nas laterais, pra não ficar farinha de trigo aqui, sem misturar. Acho que foi. Gente, o liquidificador tá desligado e vamos colocar dentro da forma. Pera aí. Porque aqui tá enganchando, ó. Agora sim. Aqui então, pessoal, eu tenho uma forma de 27 por 17. Já untei aqui, polvilhei farinha de trigo. E vou despejar toda a massa, ó. Vai ficar um bolo mais altinho, tá? Devido à quantidade de massa para a forma. Você pode fazer em uma forma de 20 centímetros, aquela de bolo tradicional com furo no meio, tá bom? E aqui nós vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 35 minutos. Ele fica bem douradinho por cima. Bora lá! Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita desse bolo de 5 xícaras. Gente, o que falar de uma receita perfeita dessa, né? Impossível dar errado. O bolo fica bem fofinho. Tô com água na boca porque é sensacional. Ó. Hum. Ele fica molhadinho, gente. Hum, muito bom. Tem uma coisa que eu não coloquei nesse bolo e geralmente eu coloco é as raspas da laranja também, gente. Mas acabou que passou pelo despercebido, né? Não esquece de colocar as raspas de laranja para aumentar o saborzinho de laranja. É um bolo sensacional de verdade. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!